Essa é muito fácil, hein? Todo mundo conhece! E foi o fim pra nós dois Graças a Deus Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Nesse romance, esse amor E pena que alô, Paulinho, vamos lá! Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou acertar Bem no coração e nunca mais vou errar Comerguei com você, quero prazer te amar É tempo de aprender e nunca mais vou errar Comerguei com você, quero prazer te amar É tempo de aprender Olha, a chuva caindo lá fora E a casa inteira é só pra gente Será que pode melhorar? Pra melhorar, chocolate quente Olha, tá tarde você indo embora Não é melhor você ficar Te presto uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos E a minha mente Vai que de repente No melhor lugar do mundo No sofá da sala, energia surreal Aqui dentro, amor, lá fora, temporal Olha, a chuva caindo lá fora E a casa inteira é só pra gente Será que pode melhorar? Pra melhorar, pra melhorar Olha nos meus olhos E a minha mente A gente está pensando igual No sofá da sala, energia surreal Aqui dentro, amor, lá fora, temporal Olha nos meus olhos E a minha mente Vai que de repente Vai de repente No melhor lugar do mundo No sofá da sala, energia surreal Aqui dentro, amor, lá fora, temporal Ela mexe comigo, joga bola Pior que dançar Comentei com os amigos Minha outra metade Comentei com os amigos Minha outra metade Ai, eu morro de amores por ela Vamos lá Sem tirar o pé no chão É porque o negócio tá aqui, ó Uh! Ela mexe Ela mexe comigo E pior que não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade Ela Ai, eu morro de amores por ela Vamos lá, bebê! Eu botei um samba no meu verbo Até o mesmo Já esquece Nunca esquece Nada Vamos de comer E agora que que eu faço E agora que que eu faço O caminho tá sem traste, viu? Gustavo Nóis Como é que eu vou fazer Se o Ramon é perigoso Se o Jorge é duvidoso Nem quero saber, nem quero saber Eu não sei se é direito Olha, eu te peço perdão É o amor, é o amor Eu tô meio sem jeito, mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão É o amor